Boa tarde, que a paz do Senhor reine sobre a tua casa, que a paz do Senhor reine sobre a tua família. Nessa oração do meio-dia eu quero orar por você, eu quero orar por tua casa e que o Senhor possa fazer resplandecer a glória dEle sobre a tua família, que o Senhor possa fazer resplandecer a glória dEle sobre o teu sonho, sobre os teus projetos, sobre tudo aquilo que Deus te colocou à frente, tudo aquilo que Deus te confiou. Eu quero compartilhar com você, nesse pouco tempo, eu quero falar com você sobre Isaías 64, verso de número 4, que diz assim, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que você possa confiar, que você possa esperar no Senhor. E nesse dia especial, nesse dia tão especial que Deus criou para mim e para você, você possa saber que o teu Deus é um Deus gigante, que o teu Deus é um Deus grande, é um Deus que muda a história, é um Deus que muda as nossas vidas, é um Deus que tem suprido as nossas necessidades. Então, que nesse momento, seja um momento de você ser grato a Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no seu trabalho, aí na tua casa, por onde você estiver, e nós vamos orar ao Deus do impossível, ao Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Eterno Pai, nós entramos em tua presença mais uma vez, ó Pai, ao meio-dia. E nós queremos rogar ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa responder a oração do teu povo. Nós confiamos no Senhor, e nós descansamos no Senhor, e nós repreendemos toda bruxaria, toda feitiçaria, toda obra de magia negra lançada contra as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, repreender toda palavra de maldição, todo levante de Satanás contra essa família, Pai. Contra esse homem, contra essa mulher. Vai de encontro, Pai, a necessidade deles. Vai de encontro, Senhor Deus, a necessidade dela. Que ela possa, Senhor Deus, entender o teu propósito. Que eles possam compreender o teu propósito. E eu quero profetizar que as suas casas, que a minha casa, seja protegida pelo Senhor. Que haja, Senhor Deus, um recomeço. Que haja, Senhor Deus, uma nova história. Por isso, Pai, nós abençoamos. Nós declaramos no mundo espiritual que haja, Pai, milagres. Que haja restauração. E que o teu nome, Pai, seja glorificado. Na vida desse irmão e dessa irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar. E que você tenha uma tarde, uma noite abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.